O que é o dadá? Carregado dadá, né? A polícia chegou em casa, pegou meu irmão e ferrou, um ferro de ferragado. O senhor conhece aquele ferro? Ferrou aqui na caixada dele. Arrancou o taco, botaram o ferro quente, arrancaram o pedaço. Aí eu disse assim, olha meu pai, com este ferro eu não olho mais que um parente, só posso olhar se for no meio do cangaço. Aí foi embora.